Você já foi, Esdras? Que bons ventos os trazem... Os ventos da minha conta bancária que está vazia. Seu verme! Eu também gosto muito de você, viu? Posso sentar, Nelson? Eu tenho outra escolha? Não! O dinheiro que o Nelson me deve daria para comprar esse posto. Seria um péssimo negócio. E eu que estava pensando em me casar. Ah, vai ter festa? Bom, se o Nelson me pagar, vai ter festa. Vamos logo com isso! Eu não tenho o dia inteiro! Mas como assim, gente? Estilo Nelson. É, mas o posto parece que está vendo as pernas. Está cheio de crente. Dinheiro ele tem. Ele só não tem palavra ou vergonha na cara. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Nelson vai pagar vocês se a justiça mandar. Tipo o pai ausente, é isso? Tipo isso. É o quê? Está rindo o quê? Oh, nada! Oh, não! Fala direito comigo! Oh, Ziz, e o Casório? Ficou para quando? Ela terminou comigo pelo WhatsApp! Para, mano! Foi mal! Não dá para misturar cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Nós sabemos que... Meu avô, tu fica rindo na borda, que assusta que nem ela. Vai, sai, vai, sai, sai. Caramba, rapaz! Tu vai embora. Oh, Roberto, a tua manita vai azedar se tu continuar misturando tudo que é facção aqui dentro do teu empreendimento. Meu empreendimento é só comprar ficha ali, pagando com massa de cigarro, que vale muito mais do que dinheiro. Certo, meu avô, entrega para você que os talheres dessa casa estão no rosto. Até pior do que o do posto do Nelson. Ai, ai, ai! Nelson, o senhor está bem? Que pariu, Esdras? Toda vez que eu sinto essa dor, das duas, uma. Ou é gases ou é mal pressentimento. Mal pressentimento. Esdras, eu já... Não! Limpa, Esdras! Um momentinho. Ah, mestre! Está trabalhando com solda nas proximidades do reservatório? Como se o problema fosse a solda e não o reservatório. Como assim? Uma informação de último momento. Sem motivo aparente, feixes começam a boiar misteriosamente no rio Salgado. As autoridades ambientais estão... Mestre! Mestre, eu estou sentindo o cheiro de gasolina. Mas... Por que o cheiro de gasolina está saindo do ralo? Nelson! De novo isso, Flana? Nelson! Tem cheiro de gasolina saindo de todos os ralos do seu posto. Você sabe o que isso significa? Que o seu olfato voltou? Significa que o senhor fake news aqui está provocando um desastre ambiental sem precedentes no bairro do Salgado. Passa um rio aqui, Nelson! Eu não sabia que você agora tem visão de raio-x. Não tenho por que ficar batendo boca nesse fundo de poço moral que é onde vivem os donos de postos sem bandeira. Você tem como provar que esse vazamento é aqui do meu posto? Essa gasolina pode muito bem ser do posto aí da frente! Eu estou mudada. Eu fiz um curso de comunicação não-violenta. Entra no meu caminho que eu viro o seu carmo! O pior é que notícia ruim vem a galope e costuma trazer outra com ela. Não, Nelson! Acabou a paciência. Agora vai por bem ou por mal? Ô, você quer parar de filmar isso aí, ô? Não vou parar de gravar! A devolgada mandou eu gravar tudo! Falou mesmo! O padre é bem rosteiro, Ziz! Até tu, batatas!